Depois de aproximadamente 12 anos sem receber melhorias, a segunda travessa Monção, na Vila Alecrim, agora recebe uma nova pavimentação. Vai ficar muito bom, não só para a gente, como vai beneficiar os outros moradores, os bairros mais de perto. Porque a gente já tinha perdido a esperança, porque a gente dizia, não, é cada vez a mais, entra, muda de mudado, muda e assim, e vai cada vez mais continuando. Mais de 10 anos que não é feita, senhor? Não, mais de 10 anos. Eu que moro aqui já estou com 10 anos e nunca vi nada. De casa em casa e conversando com cada morador, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, esteve na Vila Alecrim, conhecendo de perto a situação da via. Além disso, ele também percorreu a pé outro trecho inacessível por meio de veículos. Pela primeira vez, um prefeito andou nesta rua. A intenção é construir uma escadaria para dar acesso digno aos moradores que residem praticamente isolados, entre as principais avenidas da Vila Alecrim. Na verdade, foi uma das moradoras que correu atrás para que isso venha a se realizar. Você chegou a falar diretamente com o prefeito? Sim, já, na casa do Paulinho Moura. Aí ele se prantificou que disse que ia mandar arrumar, né? Aí, graças a Deus, ele está aqui. Está vindo, né? Está vindo e... Das outras vezes, nas políticas passadas, né? Eu corri atrás também, mas a gente não conseguiu, né? Dessa vez, com fé em Deus, vai ser realizado o nosso sonho, né? A gente já vem há muito tempo solicitando de outros governos, mas graças a Deus, o nosso prefeito, Fábio Gentil, nos atendeu, veio olhar, fazer a vistoria e mostrar para a população que a gente tem que acreditar e que uma hora ia dar certo. E a gente só tem, em nome de todos os moradores aqui da Travessa Monção, agradecer. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacou que o contato direto com as pessoas é a principal forma de saber o que, de fato, a população deseja. Nós vamos trabalhar com calçamento, nós vamos chegar àquilo que a população deseja, que é dar uma saída. Como o povo disse, aqui não é um beco, aqui é uma rua. Todos pagam seus impostos, merece ser reconhecida. E, ao pouco, nós vamos transformar a cidade de Caxias na cidade que a gente quer. É bem verdade que falta muita coisa. A cidade é muito grande, cresceu desordenada e de uma forma grandiosa. Tenho certeza que, se ainda não chegou no seu bairro, já já chegará o benefício que tanto vocês desejam.